Bom, eu já vim jogar um novo jogo de One Piece, eu acho Ou sei lá que tipo de bagunça é esse jogo O nome dele se chama Kursetsiya E assim, ele meio que usou o Kurset, que é de Jujutsu junto com One Piece É uma mistura, tipo, os nomes parecem ser Jujutsu Algumas coisas são que lembram Jujutsu Mas os poderes até onde eu sei lembram One Piece É mais ou menos essa confusão Tanto que assim, ao entrar no jogo, você já percebe uma coisa Que, bom, tem raças de One Piece, olha só Skypiea, mas só que inicialmente eu peguei uma Daga, por exemplo Que já é bem diferente Tipo, super, super diferente mesmo Então assim, tem raças e tem coisas que lembram, tipo, One Piece Mas... I wanna go search for new challenge Tá, beleza É, bom, eu tenho que deletar isso aqui Um olho Literalmente um olho, tá? Acho que não, né? Deve ser que eu vim aqui pra... Não, 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 acho que estou sendo arrebentado Fama aí, pô Aê, valeu Caraca, comecei a ser arrebentado do nada, mano Cara, deve ser porque o jogo é bem lagadinho pra mim, viu? Mandar muito é real Tipo, muito, muito lagadinho pro Oxo... Aí Muito, muito lagadinho pro Oxo BR, mano Olha Ele é bem, bem lagadinho mesmo pro Oxo BR Olha isso aqui Cara, eu ataquei o bicho a 15 metros de distância Tipo, mais o jogo é bem Tipo assim Que o jogo é bonito Não tem como falar que não E tem uns bagulho que de fato lembra Jujutsu, mano Caraca, que massa A minha daga, tipo, quando eu jogo ela Eu não consigo bater, mano Tipo, dá que ela foi tacada Eu queria muito que não fosse lagado pra mim, sério Tipo, muito mesmo Olha isso Chega a ser ridículo lag, mano É um lag muito alto, mano Pronto, valeu Vou peito, leve Deixa eu ver Agora, eu acho que conversando com ele Ele vai mudar alguma outra quest, né? Turn em PvP ontem, take this quest, sério Cara, e eu tenho certeza que eu lagguei de novo É isso mesmo É... Completing player, skinning, quest, allow you to progress So multif... Nossa Cara, é literalmente uma quest de matar... De matar player, velho É uma quest diferente Do que eu pensava que seria É uma quest de matar player Deixa eu colocar meus status aqui em força Mano, eu acho que vai, tipo Tudo virar uma confusão aqui Olha, já deu eu perceber Porque eu imaginei isso Cara, o jogo é legal Mas ele é muito 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 lagado Eu creio que porque é um pouco Mal otimizado, velho Ou porque, tipo Vamos supor É mais pra gringo, tá ligado? Quest por 6 Shower Fresh Tá Derrote 5 bandidos Eu tenho 2 quests Uma de pegar o primeiro baú Outra de derrotar 5 bandidos O problema é isso Tipo Como que eu vou derrotar eles Se eu não consigo nem atacar eles, velho Eu acho que ela tá mais esclarada pelo mapa Porque, bom É o que me deixou curioso Nossa, eu derrotei um Eu derrotei um E Deus já sabe como que eu derrotei um Calma aí Parece que eu não laguei agora Ah, será? Que o jogo deu uma deslagada? Mano, eu acho que é conforme alguém Usou algum tipo de skill, velho Que, tipo Tá acontecendo isso, tá ligado? Cara, eu vou completar essa quest Aqui na Força da Raiva, tá ligado? E vou tentar entrar num servidor Num servidor que, tipo Tenha ping bom pra gente que é BR Ó, agora eu entendi Ó, agora eu entendi que eu tava derrotando os bichos mal fáceis Nossa, 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 nossa Agora eu entendi que eu tava derrotando os bichos mal fáceis É porque, bom Eu tô bugado pra caramba, né? Porque o PVP Tem um Tem uma progressão bem Bem boa Cara, onde o bandido foi parar? Vocês acham que era pra ele estar aqui? Eu não consigo atacar ele, né? Cara, eu completei a quest Eu completei ela Pra acabar não perdendo ela Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar reentrar num servidor Que seja um ping melhor pro BR Porque, mano O bagulho tá em Dallas, nos Estados Unidos E meu ping tá uma merda Ah, eu literalmente tô num servidor privado Onde só tem eu, mano Então, tipo Eu acho que a chance de eu ter um ping bom aqui Deve ser bem mais alta, né? Tá Eu acho, né? Deixa eu ver aqui Ah, não Tá Acho que tá bem Mano Provavelmente esteja bem melhor Tipo Eu acho que tá bem melhor Tá Agora pra fazer a próxima missão Eu tenho que comprar Meu primeiro baú com chest dealer Nossa É, tá assim Não tá tão lagado Mas tá bem melhor Um baú por 110 Beleza Vamos lá Comprar logo uns dois Cursed chest Aparentemente Algum tipo de baú Que tipo Eu abri ele Eu devo ganhar uma técnica Caraca Mas aí eu ganho uma katana, velho Cara Tipo assim Eu sou humano E tenho Uma katana agora Eu vou abrir mais alguns baús Vamos ver se eu tenho um pingo de sorte Cara Ganhei uma adaga de bronze Legal Eu posso abrir outro Eu ganhei a fruta do quilo, velho Eu ganhei a fruta do quilo E uma katana Legal 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 Isso é massa Deixa eu ver como é que são as frutas Como é que funciona aqui, mano Como será que faz pra eu usar ela a skill Ahn Não Não Nem pensar Inventário Também não é Curse aqui Ela só tem um slot É isso? Não, calma Não é possível Que eu vou ficar com essa merda aqui Eu vou roletar mais essa granada Vamos ver o que eu consigo pegar aqui Nesse chest dealer Cara Pode ser que ele dê alguma coisa boa dessa vez, né Pronto Mas eu vou comprar tudo Dane-se Pronto Comprei tudo Dane-se total Dane-se total Cara Vou jogar no lixo essa merda de invisibilidade Porque eu não consigo ver utilidade numa fruta de invisibilidade nunca, velho Nenhum jogo que eu vou jogar Tá bom Uma espada Outra fruta da invisibilidade Opa Algo lendário O que que é isso aqui? Cara Isso aqui lembra só level pra caramba, mano Esse jogo é uma mistura de tudo que é possível, mano Creio eu, velho Joga fora da invisibilidade aí Esse jogo é uma mistura de tudo que é possível, mano Arma de bronze Uma daga, tá Bandejas vermelhas Amarelos Bandejas amarelos Uma daga Uma fruta do quilo Agora ela tá aqui, né Tá Vou consumir ela, vamos ver Consumir Da hora Ah, tá Ah, massa Ô, louco Que bonito, poderzinho É Pelas chances Eu não vi que tem a chance Se tem a chance de eu ganhar algo muito zika Deixa eu ver Bom, eu só vi coisa merda nas chances, mano Só vi tipo coisa horrível nas chances Nesse baú aqui, pelo menos Esse alobandês é o que? Ah, tá Ele é estilo de luta Ah, mas eu tenho essa daga aqui, né Que tipo, pô Ela é lendária, tá ligado Ah, no mínimo é muito boa Isso daqui é incomum, incomum, incomum Isso aqui é lendário, velho Deve ser a melhor coisa que eu tenho Tanto isso eu venho lá completar a missão Cara, o jogo é legal É um bom jogo, tá ligado Não é um jogo chato, não Tipo Eu só acho que Sei lá É O menu dele é uma bosta Tá ligado? Eu achei muito ruim, mano E aí, qual foi? Eu achei qual foi? Vamos ver se a espada é boa mesmo Essa espada não Essa daga não Porque a daga não é Eu acho que assim O lagging é É É É global, mano Caso você conseguir jogar esse jogo É da hora Mas o lagging é incrível, mano Caraca, o lagging dele é muito grande, velho É tipo Super, hiper, mega, gigantesco, moleque É absurdo, tá ligado? É muito absurdo, mano Tá, eu tenho que derrotar 5 bandidos desse aqui Que estão segurando as espadinhas Ah, de fato isso aqui dá mais dano Tipo assim Dá muito mais dano do que o outro que eu tinha Por isso que ela é lendária, né? Faz sentido Mas é complicado acertar os bandidos Quando tipo Pô, o meu lagging é tão ridículo Que eu saio voando pelo mapa Forte, de fato, tá ligado? Se fosse pra sair na mão aqui Eu sei que eu ganharia esses bandidos Fácil, levanta Se fosse pra sair na mão de uma maneira justa Eu ganharia deles bem fácil Se eles não voltassem andando travado Desse jeito aí Bom, eu não estivesse no chão Todo cagado E o jogo tem defesa também Só que tipo assim Não tem como usar a defesa, mano É muito difícil Tipo, pra quem tá tão largado assim É um jogo legal, eu diria Tipo, eu achei massa Só que o único problema é Bem óbvio, né? Que eu acho que os servidores São todos hospedados no Tipo, nos Estados Unidos, velho Então pra gente que é do Brasil Ficou horrível Tipo, é muito ruim, cara Tipo, a gente não consegue nem clicar direito Olha isso É um jogo que de fato, assim Não é pra BR mesmo É um ou outro, tá ligado? Consegue jogar Mas a jogabilidade do jogo é muito boa Tipo... Calma aí Deixa eu ver um bagulho Vou voar aqui Pô, a fruta dá dano pra caramba Caraca, mesmo que você não é do quilo Olha O dano que essa belezinha dá, mano Cara, é muito mais fácil farmar com ela Olha o dano que essa belezinha aqui dá O dano é muito bom, mano Isso porque eu não pei nenhum ponto em fruta Tá tudo em dagger, velho Morrer não? Eu taquei o negócio Boomerang, não funcionou Tô tacando, não tá funcionando É, é isso, né? Não tenho... Talvez não tinha estaminho Cara, mas as frutas de fato são muito boas Os efeitos que elas fazem também são legais Não é zoado O único zoado Pra mim, pelo menos, tá sendo Que eu não consigo... Deixa eu colocar tudo em curse aqui Vamos dar uma olhadinha Vai, Jeff Cara, agora eu creio eu que com essa do peso aqui Eu consigo farmar rapidão Mesmo largado Fica vendo, olha isso Claro, só conseguir usar skill, né? Vamos, amiga Ativa Pronto Olha só 3, 2, 1 e... Vai, filhão! Nossa! Ah, não Não deu tanto dano, não Acho que é indiferente enquanto você voa Cara, mas que dá dano dá, tá ligado? Que dá dano dá E essa fruta do clã não torna de usar, velho Papo É muito da hora de usar essa fruta do Kilo aqui, velho O efeito que ela faz é muito da hora E o barulhinho também, vindo, é muito legal, velho Será que aqui funciona igual o One Piece? Se eu pular na água eu vou me afogar? Deixa eu dar uma olhada Esse aqui é o primeiro apdeste do jogo, né? Não deve ter isso Ah, não deve ter o caramba Tem sim Caraca, eu comecei a tomar dano de água, mano Tipo, eu não afundo, né? Tipo, como é em One Piece Mas eu tô mudando Eu não afundo É, até que no Blocksuits também você não afunda, né? Eu acho que o único jogo que você afunda quando você come uma fruta é o GPO Quando se trata de One Piece Mas esse jogo aqui, de fato, ele não é um One Piece Ele é uma mistura de tudo que você consegue Que você conhece na sua vida, mano Ele literalmente é a mistura de tudo que você conhece de jogo de anime, cara Ele é uma mistura do caramba Tipo, baú malevolente Baú do desastre A katana que eu tô usando, tá ligado? Vamos ver o baú malevolente Ele é um baú raro Ó, vem uma outra fruta Spin Vamos consumir ela, dance Spin Assault Vamos ver Ó, que massa Tá, esse aqui já é um pouquinho mais forte do que a minha do pulinho lá Só que ela demora mais pra voltar, né? A do pulo volta meio mista Mas ela é forte também Cara, as frutas são legais Os poderes são legais Esse jogo aqui, ele de fato é legal Mas... Ele é bem... É bem diferente Tipo, hiper, mega diferente Não é um jogo de One Piece, One Piece É um jogo que tem as frutas One Piece E, sei lá É estilo de luta e outras coisas De uns 40 animes diferentes, mano O nome da fruta é Curse, tá ligado? Que é de Jujutsu Kaisen A adaga que eu tô usando é de solo leveling, mano Tipo, o que mais não tem de outros animes aqui? Que eu aposto que deve ter muito mais coisa